Nós começamos, agora eu sinto dez vezes mais forte por outra Quanto verdade isso é nacional Você vai gravar com o vídeo, né? Obrigado, meu amigo Vindo que segunda-feira, você ainda queira nome e outro Até o fim do que segunda-feira Se não sou pele e corpo, é nossa chance pela última vez Você sabemos de quem canta e chora